E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra. Galera, tô na página oficial aqui do Last Day aqui no Facebook, eles postaram um trailerzinho aqui pra vocês aqui, pra todos nós na verdade, né? Vamos ver se tem alguma coisa maneira aqui nesse trailer. Eu traduzi aqui, ó, vamos lá. Algumas dicas úteis para jogadores que querem testar suas habilidades no modo duro do Alpha Bunker. Entendeu? Na verdade é no modo rádio, tá galera? Vamos ver aqui o videozinho que eles colocaram aqui, ó. Vamos apertar aqui, olha isso galera. Pause ali. Deixa eu voltar aqui direitinho pra vocês aqui. Olha isso galera, tá vendo aí? Olha aí. E aí, olha lá. E aí do lado tá a força, entendeu? A ajuda, a torrada que ele tá. Olha aí, o Frenet. E aí, o menino que eu vou jogar aqui, vai jogar aqui. O outro explode aí, olha lá. O outro explode aí galera, vai lá. Eu acho que eu vou jogar aqui, olha aqui. Belida, Belida, vamos botar aqui de novo aqui, olha lá. Vamos ver aqui. Algumas dicas úteis para jogadores que querem testar suas habilidades no modo duro do Alpha Bunker. Cara, eu não vi isso daqui como dicas, coisa que a gente já sabe, cara. A gente já sabe disso daqui, mas tá maneiro o trailerzinho. Foi legal, deixa no comentário o que vocês acham aí. Da hora, tamo junto galera. Um abração, foi!